Fiquei fazer o curso vocacional. Olha! Fiquei fazendo uma semana de curso vocacional. O primeiro dia era pra falar só sobre voto de pobreza. Que isso? Ah, você vai ter que ter uma vida muito regrada, humilde. Tudo bem. Eu quero servir ao Senhor. Segundo dia... Nossa, tá... Se me pede isso, eu tava apto já... Não, eu tudo bem. Voto de pobreza é só eu ficar por aqui. Voto de pobreza, agora... Segundo dia é o voto de humildade. Você não pode julgar as pessoas. A freira é um símbolo de candura da igreja. Beleza, tudo bem. Aí, no último dia... Voto de castidade. Opa! É... Já mexeu um pouco. O quê? Olhando pra freira, assim? A freira... Vá não falar que eu não queria ir por causa do voto de castidade. Nada! No final, e não pode usar maquiagem... Isso não é pra mim! Tchau! Tô fora, cara! Tá doido? Isso não é pra mim. Aí não! Aí não! Vai tirar o meu batom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!